O Giro Giro é falarmos de quem? Da Fernanda Miranda. Como foi prometido, o Fernanda Miranda namorava com o Miguel Osório, mas o Correio da Manhã sabe que a empresária brasileira está disponível para dar uma nova oportunidade à relação com o Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. O casal recorde-se diversificou-se em 2012. A vida pode ser mesmo uma caixinha de surpresas. Que o diga Fernanda Miranda. O Correio da Manhã sabe que a ex-mulher de Pinto da Costa está prestes a voltar para os braços do presidente do Futebol Clube do Porto. A brasileira namorava com o empresário Miguel Osório, mas não terá resistido às aproximações de Pinto da Costa, que entretanto já terminou o namoro com Cláudia Campo. Fonte próxima de Miguel Osório garante ao Correio da Manhã que o empresário, que chegou a ser diretor de marketing do continente, ficou desiludido com o final da relação. Fernanda Miranda e Jorge Nuno Pinto da Costa terminaram o casamento em 2016, mas a chama da paixão voltou a acender-se e a aparição pública do ex-casal pode estar para breve. Pois é, nós já desconfiávamos que a Fernanda... Desconfiavas tu? Eu desconfiávamos. Nós, a prensa, porque saiu. Eu sempre disse, desde que ela se parou, que isto havia de voltar, porque o Pinto da Costa iria encontrar muitas mulheres, mas nós desconfiávamos que ela estava muito pesada. Mas nós desconfiávamos que ela estava muito pesada. Não, mas nós já desconfiávamos que ela estava muito pesada. Podemos nós, comentadoras... Obrigada. Bom dia. Bom dia. Lembram-se... É a Nara que me está a inspirar. Lembram-se a um jogo, a um jogo que ela... O Sporting Porto que ela veio... Sim, teve aqui no Hotel Altice. Sim. O que é que ela vem cá a fazer? E a apresentação dos sapatos dela também, que o Pinto da Costa esteve presente. Tínhamos fotos disso. Eu estou desconfiada. Mas eles são amigos, porque na altura o Pinto da Costa estava a namorar com a ex-namorada. E ela também, não é? E ela agora, exatamente. Bom, mas o Pinto da Costa é pródigo em desfazer aquele ditado que é não se volta... Mas não é pródigo em ir voltar. Onde já fomos felizes. Ou ouviste a tua voz, ou não ouviste o que eu estou a dizer. Estou, estou a voltar a voz, que é para tu não me interromperes. E ele nunca voltou atrás, com nenhuma. Não, voltou com a ver. Voltou com a ver. Vês? Eu sei do que é alto. Eu sei do que gostava de ter esta voz mais alta, que era para tu não me interromperes. Ele já sabia que ia dizer isso. Aqui que a meta sou eu, podes falar. Portanto, ele é pródigo em desfazer aquele mito, aquele ditado que é não se volta onde se já foi feliz. Ele já voltou várias vezes onde, alegadamente, onde supostamente já foi feliz. Vês muito bem. Alegadamente, supostamente, adores. É muito bem. Convém nestas coisas. Tu nunca voltaste onde fostes feliz? Ai, tantas vezes. Foi eu e fazes muito bem. E agora vocês acham que se realmente eles terem junto, se isto tem pernas para andar ou não? Claro que tem. Eu acho que a Fernanda gosta de ele. O que é que tu estás a rir? O que é que tu estás a rir? O que é que tu gosta de Fernanda? Estás a rir do quê? Do pernas para andar? Do pernas para andar? Acho que, quer dizer, tem que ter pernas para andar, não é? Pelo menos. Eu acho que o presidente do futebol, do clube do Porto, está apaixonado por Fernanda. Acho que nunca deixou. Ele teve. Nunca deixou-a de estar. E a Fernanda disse que ele. Acho que está apaixonada ou foi agora aquela coisa de querer ver, de saber ou ter sabido que ela estava com outra pessoa, mas que ela estava com outra pessoa e então foi tentar resgatar, foi ali mais uma coisa de ciúmes. Porque ela sofreu bastante com a separação. Eu não sei, sinceramente, mas eu acho que... Ela gostava muito bem. Sim. Quando o Peter Cox esteve internado e foi operado, ela esteve sempre. Uma excelente pessoa. Eu acho que eles vão voltar. Não sei porquê, gosto de os vejo juntos. Uma pessoa que... Muitos sentimentos por nós. Olha, meus amigos, vamos falar de notícias de Fernanda. Também eu sou o que é de Fernanda. É intervalo, sim. E vamos agora aqui a um curto intervalo.